Por que eu tenho que dizer isso? Porque sim reforça a nossa marca. Então, pegou jeito? Isso é bem básico, mãe. Mãe, hoje é sábado. Posso ir embora? Vai pra onde? Pra casa. Pegar umas coisas, quem sabe relaxar um pouco. O cheiro já deve ter saído, mãe. Por que não fica mais um pouquinho? Eu preciso tanto de você. Oi, pra quem eu dou isso? Ah, eu dou conta disso. Pode ir, filho. A conta deu R$ 14,97, por favor. E aí, tudo bem contigo? Você tá no nosso cartaz. É o advogado. Diga pro sol! Tá, então. 3 da 15 e 20, 25, 30, 35, 40 e mais 10 da 50. Obrigada. Eu adoro o seu comercial. O que aconteceu com o seu rosto? Ah, isso? Isso foi eu. Chamaria de ossos do ofício. Olha, obrigada e entregue isso ao profissional de limpeza. Muito bom. Muito obrigado. Foi bom ver você. Se beber, não dirija. Mas se dirigir, não fique acanhado. Me ligue. Ah, e tem o dia classe A1. Mãe, você esqueceu de falar pra ele. É. É, eu esqueci.